Se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou fervendo Mas se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou fervendo Pode tirar seu time de campo O meu coração é do tamanho de um trem Iguais a você Eu apanhei mais de cem Pode vir quente que eu estou fervendo Se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou fervendo Mas se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou fervendo Pode tirar seu time de campo Meu coração é do tamanho de um trem Iguais a você Eu apanhei mais de cem Pode vir quente que eu estou fervendo Se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou fervendo Se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou fervendo É... Pode tirar seu time de campo Meu coração é do tamanho de um trem Iguais a você Eu apanhei mais de cem Pode vir quente que eu estou fervendo Mas se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou fervendo 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 Vai viver quente que eu estou fechando Feito